Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de agora nós vamos falar sobre o supermercado, né? Sobre ir a fazer feira, fazer compras, né? Uma aula de matemática e ciências da natureza. Olha o nome da nossa aula indo ao supermercado, né? E aí a pró já começa querendo saber de vocês, né? Se vocês já foram ao supermercado. A gente já teve algumas aulas em que nós falamos desse espaço, né? Que é o supermercado, da feira livre, né? E aí eu queria saber de vocês, nesse tempo aí, nesse intervalo, se você já foi lá, já esteve com a mamãe e o papai aí ajudando a fazer as compras de casa, né? Então é um espaço onde as pessoas vão para fazer compras de diversos produtos, produtos, né? Então lá tem desde produtos alimentares até produtos, né? De limpeza. Tem supermercado que vende até carro, moto, né? Tem também lojas, supermercados que vendem até produtos de construção, né? Então, dependendo do tamanho do supermercado, ele oferta diversos produtos, tá bom? E aí, como a gente tem estudado também o nosso sistema monetário, né? Nós já aprendemos bastante coisas sobre ele, né? A gente viu que nossa moeda é o real, né? Nosso dinheiro é o real. A gente viu que nosso dinheiro, ele é dividido em moedas e em cédulas, né? E que cada cédula, cada moeda vai ter o seu valor, né? A gente também conversou sobre os cuidados que nós temos que ter com o dinheiro, nós vimos também o histórico do dinheiro, né? Como é que o dinheiro foi inventado, como é que surgiu. E nós vimos que antigamente, né? Por exemplo, eu, né? Cultivo lá, cultivava lá na minha fazenda, na minha casa, milho, né? Ione cultivava amendoim. Então eu queria amendoim e Ione queria o meu milho. O que a gente fazia? A gente trocava, né? Só que aí, com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que nem sempre eu estava precisando de algo que Ione tinha, né? Então eu, e ela continuava precisando daquilo que eu tinha produzido, né? Então eles foram vendo formas de fazer essa troca sem que fosse preciso eu ter o produto para trocar, né? E aí eles não trocavam mais produtos entre si, né? Trocava o milho pelo feijão. Começou a trocar o milho pelo dinheiro, né? O feijão pelo dinheiro. E aí o dinheiro foi surgindo ao redor do mundo, né? Em diversos povos, na verdade. E aí na aula de hoje, a prova quer falar com vocês, né? Sobre o supermercado, né? Que é um lugar que nós vamos comprar usando o dinheiro, o cartão de crédito, de crédito, né? Que o cartão de crédito é útil para substituir esse dinheiro, né? Então tem criança que fala assim, ah, compra no cartão de crédito. Como se o cartão de crédito não fosse um dinheiro? Mas é. Para a pessoa poder fazer compras naquele cartão, é preciso pagar as contas, né? Os produtos que foram contrados com aquele cartão. Então, o dinheiro está ali guardado no banco. A gente não vê ali, né? As notas, as cédulas, as moedas, mas aquele cartão ali tem dinheiro guardado dentro dele, né? Então, no supermercado a gente vai comprar produtos utilizando o dinheiro. Seja cartão, seja o próprio dinheiro, né? Em cédula ou em moeda. E aí os supermercados, né? Os supermercados grandes, aqui na nossa cidade tem diversos desses supermercados que eles fazem em cartes, né? Lembra que a Proja falou com vocês na aula passada, né? Eles fazem esses panfletos, esses papéis aí para divulgar os seus produtos, né? Então, é muito útil, né? Esse material, porque facilita a vida do comprador, né? Do cliente. Então, às vezes, olha só, você recebe, né? Esses panfletos e aí você fica lá na sua casa, né? Observando os produtos, os preços, né? As promoções. Você pode fazer uma pesquisa, né? Pegar um folheto de um supermercado e pegar um folheto de um outro supermercado e ver em que supermercado esse produto tá mais caro ou tá mais barato, né? E aí você vai, você vai fazendo uma pesquisa de preço e antes de você ir lá no supermercado comprar os seus produtos, né? Você em casa mesmo já faz sua lista de produtos, né? Já pensa aí, já observa, né? O quanto que você vai gastar naquele, comprando aqueles produtos, né? Então, os panfletos, eles auxiliam muito nessa questão, certo? Deixa só a Pro fazer aqui uma coisa que nós vamos fazer uma atividade já, já e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Nós vamos fazer algumas atividades envolvendo o supermercado, tá bom? Vocês lembram naquela aula em que nós falamos sobre a dona baratinha, né? Que ela tinha um laço de fita e dinheiro na caixinha e que nós fizemos uma lista de compras pra ela fazer a feijoada do casamento dela. Então, naquela lista, né? Nós fizemos a lista e a Pro pediu que vocês observassem aí no mercado, uma mercearia perto da casa de vocês, o preço dos produtos, né? Da feira que a família de vocês fazem, né? Ou pensar numa receita e observar o valor de cada coisa, né? Então, observando aqui esse panfleto, né? A Pro colocou aqui, ele é bem maior, né? Ele tem mais páginas, mas a Pro selecionou alguns produtos, né? Então, aqui na página inicial, ó, o supermercado, ele coloca festival de prêmios aqui escrito, ó, festival de prêmios, né? É um, provavelmente é uma promoção aí de Natal, de final de ano, né? Pra que as pessoas fiquem motivadas a comprar, né? Então, tem ali uma promoção, ó, se você comprar X valor aí, comprar uma quantidade de produtos, você pode concorrer a prêmios, né? Então, tem aqui dentro da bola de Natal, né? Tem o carro e alguns eletrodomésticos, né? Então, é uma forma do supermercado chamar as pessoas pra comprarem mais, né? E aí, nessa primeira aqui, ó, vem várias ofertas, né? Ou seja, várias promoções, né? Para esse período. E aí, eu queria lembrar vocês uma coisa. Esses panfletos, eles não, não ficam lá, é, o tempo, o ano todo, os preços, eles não são os mesmos o ano todo, né? Então, os supermercados, eles fazem de épocas em épocas promoções, né? Então, por exemplo, na Páscoa, né? Que tem mais chocolate aí vendendo, então eles colocam mais chocolates, né? Na oferta, fazem promoções, né? Os produtos da época também eles colocam em promoções, que é o que aconteceu aqui nesse panfleto, né? Então, na época de final de ano, as famílias, né? Algumas famílias, na verdade, não são todas, algumas costumam comprar peru, né? Frango, para fazer a ceia de Natal. E aí, eles colocaram aqui a promoção, né? O quilo do peru, quanto é que está custando, né? Nessa primeira folha. Na segunda folha, ó, a Pró selecionou aqui para vocês, tem o preço de coisas que vocês amam, que toda criança gosta aí, ó, que é iogurtes, né? Variados, e aí tem leite fermentado e tem o preço de cada um desses produtos, tá bom? O nome do produto, vem a imagem do produto geralmente, né? Vem o nome do produto, quanto esse produto pesa, né? Ou quanto ele tem em gramas, em mililitros, né? E vem o preço, ó, tá vendo aqui de vermelhinho? Aqui é o preço, ou seja, esses quatro aqui, ó, quatro potinhos aqui de iogurte, de sobremesa, na verdade, né? Ele custa os quatro, quatro reais e dezenove centavos cada um, né? Então, é o preço dos produtos, para que o consumidor, ele saiba quanto é que custa cada produto. Então, aqui, essa é a página do iogurte, aí vem uma segunda, né? Com biscoitos variados, biscoitos de merenda, né? Ah, tem o espaguete aqui também, ó, o espaguete desse outro lado aqui, tem produtos de limpeza, né? Então, tem desinfetante, detergente, sabão, saco para lixo, diversos produtos aqui, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês, que esse panfleto tem, é a marca, né? Vocês perceberam? Ele traz, ó, a marca. Então, aqui, Batavo, né? Ele faz esse tipo de produto. Então, ele colocou todos os produtos que essa empresa faz aí, né? Aqui embaixo tem outra empresa, aqui a mesma coisa, essa página verde é toda de uma empresa, aqui do lado já é de outra empresa, né? Então, os supermercados têm essa preocupação, né? Por quê? Para atrair o consumidor, né? Para a gente comprar, né? Para ele ficar com vontade de comprar. Por isso que na aula passada, a Pro falou com vocês da importância da gente fazer uma lista de compras, para quando a gente chegar lá no supermercado, na feirinha, na loja, a gente não ficar tão assim atordoado, querendo, olhando tanta coisa e querendo comprar tudo ao mesmo tempo, né? Então, é importante você saber o que você vai comprar, né? Saber quanto de dinheiro você tem para comprar cada coisa, né? E aí você vai poder ver, vai ter troco, né? Eu vou ter dinheiro suficiente para pagar minhas compras, né? Então, é importante fazer isso, fazer esse planejamento das compras, beleza, gente? Aí agora a gente vai fazer de conta que a gente vai num supermercado, beleza? A Pro aqui trouxe dois jogos, a gente vai jogar um, depois a gente joga um pouquinho do outro e depois a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Deixa eu interromper aqui. Pronto, achei. Prontinho. Esse site aqui é bem legal, o nome dele é Scratch, né? É um site em que o professor, né? Ele cria jogos para que as crianças respondam atividades, né? E aprendam determinado assunto. A Pro vai aumentar aqui a tela para vocês verem melhor. Pronto. Então, olha como é esse jogo, hein? Nesse jogo aqui, a gente vai responder algumas perguntas. Então, lembram que nós vimos aqui os dinheiros, né? Então, tem aqui todas as notas, né? Então, tem a primeira nota que custa R$2,00. A segunda, que custa quanto? R$5,00. A terceira, essa aqui amarelinha, R$20,00. A quarta, R$100,00. A quinta, R$10,00. A sexta, R$50,00, né? E aí tem a sétima aqui, R$0,50. E a oitava, R$0,05, tá bom? Então, guarda aí que você vai precisar somar. Observa bem a tela aí. Vai ficar sempre essa tela. O que vai mudar são as perguntas. Então, pega o seu caderno e aí a gente vai respondendo as perguntas. À medida que a gente for respondendo, a gente vai ganhando dinheiro, tá bom? Então, vamos lá? Tá preparado? Pega seu caderno, seu lápis e borracha para você calcular junto com a Pro. Tá joia? Então, vamos lá, ó. Sejam bem-vindos ao jogo do sistema monetário. Qual o seu nome? Aí eu vou colocar aqui, ó. Primeiro ano, hein? Porque todo mundo aqui está responsável de acertar, hein? Primeiro ano. Coloquei, ó. Olá, primeiro ano. Vamos à primeira pergunta. Qual é a soma da primeira, ó, que custa R$2,00, mais a terceira nota, que custa R$20,00, mais a oitava, ó, que é a moeda que custa R$0,05. Quanto é? R$22,00, né? Ó, R$22,05. Será que a Pro vai acertar? Porque depende da moeda, a Pro... Isso, acertamos, ó, R$22,00. Se a gente juntou R$20,00, mais R$2,00, mais R$5,00. Vamos para o próximo, hein? Qual é a soma? Junta aí, ó. A primeira nota, que é R$2,00, mais a segunda nota, ó, que é R$5,00, mais a sexta, ó, o número seis aqui, que é R$50,00. Então, junta aí, que eu quero saber. Quanto é R$50,00, mais R$5,00, mais R$2,00? R$50,00, mais R$5,00, mais R$2,00. Quanto é? Responde aí nos comentários, se você estiver vendo no YouTube. R$57,00. Vamos ver? Muito bem! Você acertou? Vamos para a próxima. Qual é a diferença? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma subtração. Antes, a gente estava juntando. Agora, a gente vai ver o que está faltando, tá bom? Então, a gente vai ver a diferença da quarta, ó, que custa R$100,00, menos a terceira, que é R$20,00. Então, de R$20,00 para chegar em R$100,00. Quanto é que falta? Vamos ver? Ó, R$20,00, ó. Guarda o R$20,00 aí na cabeça. R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00, R$60,00, R$70,00, R$80,00. Vou botar aqui, ó. R$80,00. Acertamos! Vamos para a quarta pergunta. De novo, viu? A diferença. Essa pró ajudou porque o número era bem grande. Mas agora é com vocês. A diferença entre a quinta, ó, que vale R$10,00, menos a sétima, que é R$0,50. E aí, você sabe? Você tem R$0,50. Para chegar em R$10,00, ou você tem R$10,00, né? Se você tira R$0,50, quanto é que sobra? Você sabe? Então, ó, guarda esses R$0,50 aí, né? Vamos fazer de conta, né? Que se a gente... Que para formar R$1,00, né? Fazer de conta não. Para formar R$1,00, a gente precisa de duas moedas de R$0,50. Então, ó, se já tem R$0,50 ali, a gente vai tirar outros R$0,50, formando R$1,00. Se a gente tirar esse R$1,00 de R$10,00, quanto é que sobra? Tem R$10,00. Tira um, fica R$9,00, né? Ficam R$9,00. Mais aquele outro R$50,00 que a gente tinha tirado para fazer a conta. Então, ficam R$9,50. Ó, deixa eu botar aqui. Será que está certo, gente? Muito bem, acertamos. Quinta pergunta. Olha a nossa pontuação. 40, hein? Qual é a soma? Agora você vai juntar. Da quarta, ó. Qual é o valor da quarta? 100. Qual é o valor da quarta? Mais o valor da quinta, que é quanto? 10. Mais o valor da primeira, ó. 2. Quanto é juntando 100, mais 10, mais 2. Quanto é? 100. Mais 10. 110. Ó, esse mais esse. 110. Mais 2 reais. 110, 111, 112. Vamos ver se está certo? Oxe, gente, a gente errou, foi. Faltou somar algum valor, não foi? Faltou a Pró somar alguma moeda? Agora não tem como voltar mais, mas a gente já finalizou o jogo e a gente vai para o próximo. Será que a Pró faltou somar alguma moeda? Você lembra? Se faltou a Pró somar alguma moeda, você coloca nos comentários aí que a Pró vai ver. Depois eu vou refazer esse jogo para ver onde foi que a Pró errou, tá bom? Eu vou interromper aqui e vou abrir o outro jogo. Tá joia? Pronto. O outro também é fazendo dinheiro. A gente vai responder só 5, tá certo? Pronto. Olha o dinheirinho aí, o arrecifrão. Pronto. Vamos lá, hein? A gente clica na bandeira, viu? O nome do site é Scratch. É S-C-R-A-T-C-H. Aí você pode jogar também, tá bom? Não tem que ficar aparecendo 10 reais. Será que é assim? Não tem que sair. Agora foi, olha. E essa nota, quanto é que vale? 5 reais. A Pró vai botar o R, o cifrão. 5,00. Olha quanto de dinheiro a gente ganhou, gente. 70 reais. Se a gente fosse representar esses 70 reais, como é que a gente faria? Vamos fazer aqui? 70 reais? A Pró vai compartilhar aqui a tela da outra atividade para a gente escrever, tá bom? Esses 70 reais. Deixa eu só criar aqui uma tela para a gente registrar os 70 reais. Então, se eu for, eu posso registrar os 70 reais. O R, o cifrão, opa, o cifrão, 70 reais. Ou eu posso escrever, ó, por extenso, né? Com palavras. 70 reais. Tá bom? Vamos lá. Aí a Pró colocou aqui essa atividade, ó. Veja, veja a moeda de Ana. Ó, quanto é que Ana tem? Essa moeda aqui vale quanto? Essa moeda aqui vale 1 real, né? Qual pote mostra as moedas que juntas têm esse valor? Vamos ver? A gente vai juntar o valor de cada pote para descobrir em qual delas tem o mesmo valor dessa moeda, né? A gente viu nas aulas anteriores que a gente pode trocar, né? O valor do dinheiro. Então, eu posso pegar aqui, como eu estou aqui com essa moeda de 1 real, e posso formar esse 1 real com outras moedas, sem ser a moeda do real. Então, eu posso usar os 5 centavos, 1 centavo, 10, né? 25, como a gente vai ver aqui agora. Então, aqui, nesse primeiro pote aqui, quanto é que a gente tem? Vamos ver? Então, eu tenho uma moeda de 5, uma de 50 e uma de 25. Então, deixa eu botar aqui o pote número 1. Deixa eu mudar a cor para chamar mais atenção. Pote número 1. Então, juntando, ó, 5 mais 25, mais 30. Quanto é que tem no total? Se eu juntar 5 mais 25, 5 centavos, mais 25, eu vou ter 30 centavos, né? Ou a Pró botou 30 centavos, aqui é 50. Então, já colocou a resposta. Aqui é 50. Pronto, eu vou juntar agora 30 mais 50. Quanto é, gente? Você tem 5 dezenas, mais 3 dezenas, ó. 5, 6, 7, 8. Ou seja, 80 centavos. Ó, vou botar aqui, ó. 80. Mas como é centavos, né? A gente precisa registrar com centavos, ó. O R, o cifrão, 0,80 centavos. Por que tem 0? Porque não tem 1 real. Então, ó, não é. Esse pote aqui, ó, não tem 1 real. Só tem 80 centavos. De 80 centavos para 1 real, falta quanto? 80, 90, 100. Ó, falta 10, 20. Faltam 20 centavos. Vamos para o segundo pote, ó. Esse pote daqui. Então, a gente vai juntar 50 mais 50. Quanto é? 50 mais 50 é igual a 1 real. Só que tem, ó, 5 centavos aqui. A resposta pode ser 1 real e 5 centavos? Não, né? Aqui tem 1 real e... Opa! Eu botou 50. É 5 centavos. Lembra quando a Pro falou com vocês das palavras? Que a gente precisa pensar bastante quais são as letras? O número é a mesma coisa. Se a gente colocar um número diferente, aí dá um problemão. Aqui, por exemplo, a Pro ia botar, ao invés de 1,5, ia ter 1,50, né? Então, seria mais dinheiro, né? Então, também não é esse pote. Tem que ter apenas, ó, 1 real. Esses 5 centavos aqui, ó, deixou a resposta errada. Vamos para o pote número 3? Vamos lá. A gente vai juntar, ó, 25 mais 25. Vou botar aqui, ó. Aqui do ladinho. 25 mais 25. Quanto é? Juntando duas moedas de 25? 50, né? 50. Mais uma de 10 centavos. Quanto é 50 mais 10? 60. 60 centavos. É a mesma coisa dessa moeda aqui de 1 real? Não é. Então, não pode ser ela. Vamos para o pote número 4? Vamos lá. Então, a gente vai juntar duas moedas de 25. A gente já sabe quanto é, né? A gente já acabou de fazer. Juntando duas de 25, a gente vai ter 50 centavos. Mais o outro 50 centavos. Quanto é 50 mais 50? 1 real, ó. 1 real. Então, qual é o pote que tem, ó, o mesmo valor aqui da moeda de Ana? O pote de número 4. Esse aqui, ó. Esse pote tem 1 real. Tá bom? Vamos para a próxima questão. A gente vai ligar agora cada nota de dinheiro ao seu valor correspondente. Tá bom? E a gente vai escrever por extenso também. A Prova vai aqui. Tirar esse cartãozinho daqui. A Prova vai tirar e a gente vai ligar ao dinheiro, tá certo? Então, aqui é a cédula de 5 reais, ó. Deixa eu botar ela no meio aqui para você ver bem grandona. Esse 5 reais. Onde é que tem 5 reais aqui do lado? Procura aí para a Pro. Achou 5 reais? Vamos ligar. Ó ele aqui. 5 reais. Vamos escrever o nome 5 reais? Ó. 5 reais. Duas palavrinhas. E lembra de dar o espaço de uma palavra para a outra. Tá joia? 5 reais. Vamos para o próximo? Vamos lá. Aqui. Quanto é essa nota aqui grandona aqui que a Prova vai aumentar para vocês? Essa nota aqui vale quanto? 2 reais. Onde é que está ali o 2 reais? A fichinha com o número 2? Achou? Aqui. Foi aqui que você disse? Vamos lá. Vou botar aqui, ó. 2. Dá o espaço. Reais. Tá bom? Vou fazer cursivo no próximo para vocês visualizarem o espaço. Tá bom? Essa nota aqui, quanto é que custa? 50 centavos, ó. Vou botar aqui. Onde é que está escrito ali 50 centavos? Vamos lá fazer. Ó, 50 centavos. Essa palavra ficou maior, né? Pronto. 50 centavos. Ô, gente, 50 reais. A Prova está toda atrapalhada. Perdoem a Prova. 50 reais. A Prova está falando uma coisa e escrevendo outra. É para ver se vocês estão atentos, hein? Ó, 50 reais. Tá certo? Vamos para o próximo. Esse aqui. Que nota é essa? 20 reais. Onde é que está escrito 20 reais? Ó. E o 20. Vou tentar escrever aqui com o cursivo, ó. 20. Reais. Viram que a Prova deu um espaço aqui, ó. Para começar, ó. Tem um espaço entre uma palavra e outra. Tá joia? Vamos para o próximo. Essa aqui. Que nota é essa? 100 reais. Onde é que está escrito 100 reais? Aqui. Vamos escrever aqui 100 reais. 100 reais. E a última nota. Onde é que está os 10 reais? Faltou só aquele, né? Vamos lá. 10 reais. Ligar. E escrever o nome. 10 reais. Beleza? Olha só o que a Prova tinha falado na outra aula, né? Dos produtos de supermercado. Tá joia? Então, a Prova colocou aqui também. Deixa a Prova passar aqui. A Prova tinha colocado ali o panfleto, né? Para vocês visualizarem os produtos de supermercado, né? Que é importante para a gente visualizar os preços dos produtos, né? Como a Prova já tinha sinalizado para vocês, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula, tá certo? Um beijão em todos vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.